E no início da noite dessa sexta-feira a polícia militar apreendeu em uma embarcação no porto de Japurá 12 tabletes de maconha do tipo skunk. A droga estava escondida nas malas de alguns passageiros e tinha como destino o município de Tefé, onde seria comercializada. Ninguém foi preso. Agora a polícia quer descobrir a origem dos entorpecentes. O caso foi registrado na delegacia de Japurá. Nessa sexta-feira foi realizada a última reunião do Conselho Permanente da Maçonaria do ano. O evento foi no Palácio Maçônico, no Parque das Laranjeiras, zona centro-sul de Manaus. Cerca de 40 integrantes da maçonaria participaram. Com muita música, eles celebraram o fim das atividades em 2017. Para nós, a maçonaria, eu acho que houve um avanço. Eles também comemoraram a inclusão de novos integrantes ao longo do ano. É uma segurança que a maçonaria pode ajudar muito. O mundo político, que nós temos muitos irmãos que fazem parte da política. As atividades no Palácio Maçônico retornam no início de janeiro. Depois de sete eliminatórias e uma semifinal, o Art Music chegou ao fim. Três competidores concorreram hoje a 17 mil reais. O primeiro lugar foi para Débora Rodrigues, que levou para casa 10 mil reais. O lugar escolhido para a grande final foi o berço da arte, o Teatro Amazonas. A plateia estava agitada, na expectativa pela apresentação dos três finalistas do Art Music. E tinha torcida para todo mundo. A torcida aqui também é para a Mara? Sim, com certeza. Para a Mara, ela vai ganhar, em nome de Jesus. São Paulo também está com Mara Lima, hein? Vai ganhar o Rodrigo. Até os que não foram classificados nas eliminatórias foram prestigiar os finalistas. Ver a grandiosidade de tudo isso, isso é muito gratificante. A gente vê novos talentos sendo apresentados à sociedade manauara e, quem sabe, para o mundo, na verdade. Então a gente fica muito feliz em participar de um projeto desse. E a gente quer ajudar a promover, a divulgar. Enfim, fazendo parte disso aí é muito importante, muito legal. No palco do Teatro Amazonas, Mara Lima, Rodrigo Leonsini e Débora Rodrigues eram as estrelas. Cada um interpretou duas músicas, sendo uma em português e outra em inglês. Os três artistas conquistaram os presentes, mas só um deles iria levar 10 mil reais em dinheiro e o troféu de campeão do Art Music. Foram quase três meses de programa. Mais de mil pessoas se inscreveram e 42 foram selecionadas, mas apenas três chegaram na grande final. Chegou o momento mais importante porque a apresentadora, Camila Jennifer, vai divulgar o nome do campeão ou da campeã do Art Music 2017. Débora Rodrigues, a amazonense que sonhava em cantar no Teatro Amazonas, fez melhor, encantou. E olha que ela tinha sido desclassificada na fase eliminatória, mas voltou depois que uma candidata desistiu. Agradeço muito a Deus porque no momento, como eu falei, no momento que eu já não estava, aconteceu tudo aquilo na eliminatória e eu estar aqui como campeã é uma coisa incrível. Porque Deus escreve certo por linhas tortas, como falam. Deus é muito fiel e eu só tenho a agradecer a Ele, a minha família, que me apoia sempre, todos os dias, meus amigos que estavam aqui. Nossa, muito obrigada mesmo. Mara Lima ficou com o segundo lugar e faturou 5 mil reais. Rodrigo levou o prêmio de 2 mil reais pelo terceiro lugar. Para os jurados, Débora não só cantou bem, como teve presença de palco. Olha, a performance no final da Débora, ela arrebentou, ela conseguiu misturar o teatro com a música, foi perfeita na afinação, envolveu todo mundo, sabe? Conseguiu chamar para si o espetáculo que ela fez. O Art Music terminou em festa e, claro, Zezinho Corrêa bateu forte o tambor no Teatro Amazonas. O programa superou as expectativas e a apresentadora Camila Jennifer mandou o recado. Em 2018 tem mais. Foram sábados muito intensos e nós, tanto eu como apresentadora, como na direção do programa, do concurso, estou muito feliz com o resultado porque tivemos grandes talentos sendo mostrados para a nossa população. E essa grande final, mais do que merecido, Mara Lima, Débora e Rodrigo, foi um grande show. É, e para tudo isso acontecer, muita gente trabalhou por trás das câmeras. A gente conseguiu reunir uma equipe muito boa, muito profissional e é um trabalho muito cansativo, mas é extremamente prazeroso poder levar para casa um programa de qualidade, como a gente fez. Então, assim, a gente tem que agradecer a todos os profissionais da emissora que estavam envolvidos e, assim, todo mundo se dedicou e conseguiu realmente levar para quem estava em casa um programa de qualidade. Valeu, rapaziada! E principalmente aos artistas. Vocês foram arte, foram música, foram arte e music. Parabéns a toda a nossa equipe. A gente fica por aqui, mas você pode acompanhar a nossa programação também pelo Facebook do Amazonas em Tempo, pelo Portal em Tempo ou no nosso canal no YouTube. Um ótimo fim de semana para você. Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau!